E aí galera, beleza? O Supar do Gamer na área trazendo pra vocês esse jogo aqui que é muito da hora Hum... no TNED, né? É esse mesmo e eu achei uma nota aqui, não é assim que se acha, é na coisa que... Vamos ver o que tá escrito aqui, ó. Olha lá, deixa seu like nesse vídeo, porque esse jogo é muito foda Ninguém tinha combinado isso, mas achei aqui do nada aqui, beleza? Eu falei com o tempo já que eu tô jogando, eu já vi algumas coisas aqui, procurei E aqui é minha casinha, eu tô morando do lado de fora Eu já tenho muitos itens, espadas, armas Eu não vou começar do zero, deixa eu baixar o volume aqui, peraí Ah, isso Eu não vou começar do zero, porque eu acho que é chato aí pra jogar assim do zero Porque... o negócio é matança mesmo Desligar aqui que tá do dia E... a minha parte aqui Eu tenho bastante coisa aqui mesmo, já Vamos ver se tem alguma coisa aqui fora Não tem nada aqui fora Eu já tenho aqui, ó Essa aqui que é uma arma muito foda de... De... flecha Ela é muito foda mesmo Beleza? Então vamos aqui É um Minecraft de sobrevivência muito louco, muito hardcore aqui E... Eu vou tá fazendo aqui Tentando achar um mapa Deixa eu ver aqui, o que é isso aqui Jornal Quais são as notícias de hoje? Os blocos assassinos Beleza Tem aqui uma aguinha Um suquinho, quer dizer Chocolate Vamos dar um rolê aqui Zumbizinho aqui, ó Eu tô sem bala Ó na mira ali, galera Ó Morri! Cadê? Ah Deixa eu matar com a espadinha Que eu ganho... Que eu ganho nível aqui Morri! Morri! Aí isso Beleza E aí E aí